vai ficando tudo pronto para a partida do quinto do programa tudo pronto atenção vai dada a partida para o quinto páreo do programa lá pelo meio já vai tomando a ponta Leine Evitável Curse alivrando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem Rusco força lá por fora tenta a segunda, toma a segunda e avança para cima do ponteiro Leine Evitável Curse tem a ponta cabeça, Rusco avança lá por fora botou do lado em terceiro, vai atuando espartano em quarto, Microsoft Office pequena vantagem, em quinto vai atuando plano de fuga em sexto, lá por fora Kenoba, o Limão com o Mel em sétimo na última colocação, o Mancino e por dentro, arrastando o piloto Leine Evitável Curse tem cabeça, tem pescoço de vantagem, lá por fora número nove, em segundo, é o Rusco em terceiro, vai atuando espartano em quarto, plano de fuga, vão se aproximando da reta final, contorna Leine Evitável Curse é o ponteiro mantém dois corpos, vantagem lá por dentro ganhando o terreno, espartano avança e tenta a segunda, vão cruzando a seta dos trezentos do vencedor na ponta Leine Evitável Curse mantém dois e três e quatro e cinco de vantagem, avança aqui por fora o Limão com o Mel e tenta a segunda disparadaço na ponta o número cinco, Leine Evitável Curse a vitória para o estúdio Paluro um dia inteiro, Leine Evitável Curse firme e fácil, cruzam a faixa vinal, Leine Evitável Curse Limão com o Mel, Mancino ou que enobam o espartano até os demais e até os demais e até os demais e até os demais